Fala aí meus compradores de Shiba Inu, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Bicho pegando no mercado, acho que faz uns 2, 3 dias que eu não faço vídeo de Shiba Inu, se eu não tô enganado Tô trazendo o vídeo aqui da Shiba pra vocês aqui, o mercado da Shiba Inu tá parado lá na casa dos 83, 84, 82 e não sai do lugar, pessoal A gente vai falar sobre tudo isso, ela que tá no ranking 20, tem 4.9 bilhões de market cap, 125 milhões de volume nas últimas 24 horas Supply mesmo, queima, 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 não muda nada, preço até alto histórico a 0,00086, dá 10x aí, 983, quem comprou no 80 junto comigo já dá 10x até o topo histórico, tá? Nos últimos 30 dias subiu 4%, nesse ano tá negativo em 9,13 e nas últimas 24 horas tá subindo 2,62, a gente vai dar um trato nela Diretamente da maior exchange do planeta, prende ou não prende o CZ, vai ou não vai, o CZ tá aí ó, de boa, na lagoa, tranquilo, calmo e sereno, tá? Abrindo o gráfico aqui pra vocês, mas antes de mais nada, você deixa seu like, torna-se inscrito do canal, torna-se membro do canal Ajuda o Halmar a continuar crescendo, subindo em fortes altas, então vamos que vamos nesse mercado de criptomoedas que é muito interessante O gráfico de semanal de Shiba Inu tem estocástico e RSI querendo virar pra baixo, Vortex cruzado pra cima junto com o MACD Pessoal, cruzamento do Vortex com o MACD normalmente é seguido de forte alta, tá? Porém, o semanal da Shiba Inu tá com pouco volume, tá brigando aí nessa região, porém tá com dificuldade de alta Tá aqui preso nessa região entre os 82, 81 que eu falei com vocês e os 88 aqui tem 2, 3 semanas aqui, 4 semanas nesse range O ideal é que ela monte um pivô de alta, tá? E esse pivô de alta tem que vir pra romper esse topinho aqui Essa máxima do 965, corte um zero e finalize aí a próxima semana, quem sabe lá no 12, 250 A gente vai finalizar o ano acima desse zero novamente, já em uma reversão de alta, tá? Mas parece que a gente não tá tendo essa força compradora pra chegar esse rompimento O preço começa a lateralizar no diário, o que para os investidores de semanal fica mais difícil A gente trabalha acima da média móvel de 20 e de 8 e não consegue romper a média móvel de 50 períodos A gente tentou em janeiro, não conseguiu, tentou em abril, não conseguiu Tentamos agora em agosto, não conseguimos e agora estamos tentando novamente no mês de novembro, tá? Se romper aqui e fechar o dezembro acima, fica lindo, porque aí tem espaço pra testar a média de 100, pessoal Que tá lá em cima no 12 No gráfico diário, e aí a gente tem que olhar todos os tempos gráficos a partir de agora Porque o gráfico diário pode vir com a grande surpresa aí, com a alta mais forte Com o preço podendo subir mais Então a gente tem que trabalhar conforme a banda tá tocando Bitcoin no momento desse vídeo tá, voltou a subir, na graça de Deus 38.197 dólares Meu alvo para o Bitcoin é os 41 mil dólares Vamos ver se ele vai lá Enquanto isso, a Shiba Inu trabalha o que? Acima da sua média móvel de 200 Acima da sua média móvel de 50, de 100 Então acima da média móvel de 8 só falta romper a 20 e ir embora, tá? E aqui a gente tem o problema da média móvel de 50 lá no semanal Então o que a gente tá vendo aí? Um possível formação de fundo ascendente O preço veio, testou, mudou a tendência para fundo mais baixo do que o fundo anterior Agora ela deixa um topinho e começa a deixar um fundo mais baixo, mais alto do que o fundo anterior O rompimento disso aqui pode acelerar para alta É o que todos nós investidores esperam que Shiba Inu feche o ano acima desse zero Porque quanto mais próximo ela tiver da topo histórico Mais forte vai ser o rompimento do próximo zero para o próximo alto season Então é o que eu tô esperando 2024 vai ser um ano de muita alta no mercado Então a gente vai vendo aí como é que faz Quem tá comprado agora tá comprado em uma boa região aí para o futuro Essa é a minha análise da Shiba Inu Se você gostou aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Aquele abraço pra vocês e até a próxima e foi Obrigado Obrigado Obrigado